Música 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 Era a madrugada Quando a natureza Me inspirou Para mostrar o nosso Ritual dentro das festas Nascia a paz Ao Deus já Aos solitários Agora, agora e eu Trago um paraíso Carnaval Essa honrade a você Da ecologia Do inferno O brisa diz no propagou O Brasil é lindo E merece o nosso amor E a nossa escola Colorida Vem mostrar nessa avenida Todo o seu valor E a nossa escola Colorida Vem mostrar nessa avenida Todo o seu E oiá, 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 oiá台 É a madrugada, quando a manhã desviou, Para mostrar o nosso livro, a melhor história, Paz-se a paz, ó Deusa, ó Deusa, a cor, a cor e eu, Para um paraíso que há no pão, é salvada no céu, Na apologia do inferno, o mesmo sítio propagou, O Brasil é lindo e merece o nosso amor, E a nossa escola colorida, vem montar nessa menina todo o seu valor, E a nossa escola colorida, vem montar nessa menina todo o seu valor, E olha oiá, 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 é Foi uma cama de carruzada E uma viagem era a madrugada Quando a madrugada me mandou Para mostrar os nossos filhos Lembrar do tempo, as minha paz Ó Deus, ó Deus Acorre, acorre, eu Trago para esse carnaval Essa humanidade é a do céu Na apologia do mistério Com este fismo propagou O Brasil é lindo e merece o nosso amor E a nossa escola colorida Vem mostrar essa menina como o seu valor E a nossa escola colorida Vem mostrar essa menina como o seu valor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Obrigado.